É isso mesmo, um homem de 33 anos foi morto a facadas dentro da própria casa em Araguaína. Segundo a polícia militar, vítimas e o suspeito estavam ali bebendo juntos e se desentenderam. O suspeito revidou após levar um tapa na cara. A vítima é Diário Ferreira Borba. O crime aconteceu no setor Barra da Grota por volta das 21h30 deste domingo. A polícia fez buscas pelo suspeito que fugiu depois da agressão. Uma testemunha de 19 anos relatou que estava em casa com a família quando foi informada que Diego havia sido esfaqueado pelo suspeito. A mulher disse aos policiais que no momento antes do crime, Diego e o suspeito estavam ali ingerindo bebidas alcoólicas juntos. E durante uma discussão por motivo ainda não revelado, Diego deu um tapa no rosto do suspeito, que revidou com um golpe de faca no tórax da vítima. O suspeito fugiu para uma região de mata atrás da casa, onde teria acontecido o crime. Diego foi socorrido por populares e levado ao Hospital Regional de Araguaína, onde morreu após dar entrada. A Polícia Técnica Científica e a Divisão Especializadas de Homicídio e Proteção à Pessoa foram chamadas e compareceram ao local do crime, onde foi periciado e a faca foi recolhida. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil de Araguaína. Com essas informações, Jefferson Paiva, para o TVN Notícias.